Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva e para receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação, fica o vídeo, valeu! E fala aí galeria do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o PR, então galera, vamos ficar com mais um vídeo no GTA, mais um glitchzinho aí insano, mais um local secreto daí, esse local secreto fica onde? No banco, você tem como você entrar lá dentro do banco lá, é show de bola esse local aqui, você entra nesse banquinho aqui ó, dá pra ver as coisas lá dentro lá ó, como quem tá vendo aqui ó, vamos entrar dentro desse banco aqui. Olha que coisa foda, então vamos aqui para a localização, a localização é, aqui perto dessa barbearia aqui ó, barbeariazinha, tem esse, corrida aqui especial, chegou aqui, pega um carro alto, pega um carro alto, pode ficar alto que nem esse aqui ó, tu sobra aqui em cima, pra você cair no bug, você tem que atropessar, caiu lá dentro, você tem que atropessar que você vai entrar no bug, então vamos tentar aqui ó, vai! não foi, não foi, sai daí bicho, agora não quer sair o bicho, o cara daqui, então galera, vamos tentar mais uma vez aí, a gente tem que tropeçar ali e cair lá dentro, tem que cair, ele tem que cair assim, pra ele cair lá dentro, vamos ver o que a gente consegue aqui, não conseguimos, é difícil aqui, aí agora cai, é isso vai, foi, é isso aí então, aí galera, como fica, aí que o ruim que aqui é blindadão, mas dá pra ficar explorando as coisas aqui dentro, tá vendo, pra saber como que é o banco, tá vendo, bota em primeira pessoa que fica top demais, deixa eu botar aqui em primeira pessoa, aí ó, pra ver as paradas aqui dentro, ó, ó, aqui tu tá no andar de cima, vou andar de cima aqui, a gente vai cair aqui e ir pro outro andar, andar de baixo aqui, cai, né, aí ó, maneiro né, aqui não tem como dar tiro não, ó, 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 o dead arm aqui, ó, não tem como matar as pessoas não, é totalmente blindado, só tu vai poder entrar aqui e aquele split chato, não vou te matar, vai ter aquele split chato, vai se esconder da polícia, pega aquele IRP infinito, que chama a polícia que tu ganha IRP, e explorar aqui o banco aqui, dá pra dar uma explorada aqui, uns lugares aqui que você nunca viu, então galera, se gostar do vídeo, dá aquele like aí, quem gostou do vídeo, e quem é novo aí, se inscreva, então galera, fui!